E aí galera, beleza? Bom, hoje tamo aqui com o Fernandinho E gente, hoje, mano, tamo aqui pra fazer uma marca histórica no Roblox No canal, mano, olha só onde esse cara aqui, parece que confunde até com os números dos desastres Mano, olha aí, tamo quase chegando em mil, pô, mano Falta o quê? Uns quatro, quase que eu falei quatro reais Quase que eu falei quatro reais Nossa, aí é de matar Mano, essa é uma marca histórica, mano Nossa Senhora E mano, hoje rendeu lá o Momento Roblox Gente, eu tava, eu tô desde, da o quê? As três horas É, da mais ou menos as três horas Tava desde as três horas, tipo, mudando e a pessoa se jogou dali Tava desde as três horas, tipo, mudando as datas lá pra deixar tudo certinho Lá pra deixar registrado tudo certinho E eu fiquei até as cinco, eu fiquei, o quê? Duas horas? Acho que as seis eu já tava, ainda tava Não, não tava não, tava não Mano, fiquei duas horas lá mudando e não terminei ainda E o pessoal tudo se jogando Por quê? Porque o vírus tá começando lá em cima Ah, não, eu sentei Não, não é pra sentar Eu tirei o som do jogo por causa pra, porque o som do jogo dá uma atrapalha Uma atrapalhadinha O Bruno falou que, só porque o Bruno não, tipo, caso que o irmão dele tá usando o quarto dele lá Não, na verdade, não usando não, tá? No quarto dele, deles, na verdade Só porque, só por isso, ele não quer participar da Cal Mas, não, aí tudo bem, né? Que ele tá conversando com um amigo dele também Mano, só que aí eu falei, faz na sala, mano Ele falou que a mãe dele tá lá e daí, velho Eu já fiz na sala com vocês, inclusive Nossa Eu não sei porque o Bruno não tem vergonha, né? Vai ver, a mãe dele também tá me conversando Ai, meu Deus, acho que eu peguei Mano, tem um cara aqui que nem tem vida Não, não peguei, não Um cara tinha passado mil lados com o negócio Eu tô só aqui protegido no meu trailer Interessante Deixa eu aumentar mais isso aqui Mas acho que ele tá tudo estourado com a foto Fiquei no mapa, caí aqui O que é esse cara? O Steve Leandrão perdeu a cabeça no trailer Hã? Eu posso sair do trailer Olha isso, mano, quase 996 999 Meu Deus, meu Deus, tá aparecendo o que? Eu tô vendo aqui no placar Aê, boa E aí, Kaique, tudo bem? Uhum Vou pular Meu Deus Como estão meus queridos Como está meu querido amigo nesse belo dia? Está bem... Trailer? Eu ainda tô com o mapa na cabeça E eu entrei no vagão O vagão É meio que uma cabine, gente Interessante Interessante Ah, Kaique, por falar A gente tá em cima do nada Se você tá precisando com um... Dá uma consertada naquele seu mapa do Builderman, tá? Aham Por quê? Eu tava jogando nele E... Primeiro Você fez ele muito baixo Eu não consigo entrar nos lugares Não é que eu peguei, tipo, ele só um modelo lá no coisa Não fui eu que fiz Eu só peguei lá e copiei Não copiei e colei Mas se você for dar uma mudada Aumenta o tamanho das portas, tá? Uhum É, porque você é muito grande também, né? Aí... Ô, o Fernando é um... É um pau, o Fernando Tá preu lá, mano Não cai um negócio do meu lado aqui Nossa Nossa Estrela Meu Deus Não cai um negócio aqui do nosso lado, mano Olha só a estrela Estrela Então vou estar pro próximo mapa Ahm... Nossa, Monika Eita, prioleta, prioleta, prioleta Uuuuuh Eu tava aqui escolhendo de boa Quando o nosso surdo em baixo Tá vindo na nossa direção Só pular assim, ó Ah, e uma outra coisa Aqui a nossa carro, galera Aqui, ó Ó, tô pegando Ai, velho Você que colocou Eu sei Ai, velho E aqui, né? Espera aí, já volto Tá Já volto Então, aqui pra registrar uma marca Histórica, man É só o nome Legal o Samuel Martins O cara é legal Porque chato não vai ser, entendeu? Essa é a... Olha isso, galera 9998 Ai, mano do céu Fernando, volta logo Fernando Se você tá me escutando Volta logo Tá quase nos 999 Você não pode perder isso, cara Se você perder isso Eu vou ficar muito triste Porque nunca mais vai voltar 999, né? Eita, Bruno Ah não, vai ser ventania Como diz o Bruno Ventania Ventania Vamos lá Carica Por que eu não tô tomando dano? Olha onde é que eu tô Nossa, ainda bem que você voltou logo, Fer Porque se você não participasse desse... Desse... Desse momento histórico Eu ia ficar meio triste Eu tô triste com o Bruno também Carica, eu tava lá no arame farpado Nossa, mano Imagina se você tivesse com aqueles titoco de vida Que você gosta de ficar Imagina O legal Samuel Martins, ele saiu Vamos ver se eu vou andar sem andar nessa partida Né? Vou andar sem andar do Fernando Fernando filósofo, mano Vamos pular lá Cadê o negócio? Aqui O negócio que faz Que é a coisa mais fácil do mundo Porque o que é o negócio que vai dizer É o que a gente espera com a maçã Ah não, mano Mano, o negócio entrou em... Como é que eu vou voltar lá em velho? Ah, mano Tá de brincadeira Ahn Nossa É a força do pedreiro Força do pedreiro do Fernando Manda, hein, gente Chocolate... Chocolate salgado Porque chocolate doce... Nunca vi um chocolate doce Mentira, né, gente? Claro Chocolate salgado é... Foda Ai, mano Ai, mano A ventania ainda está correndo Antigamente eu achava que a ventania era a Tornada Antigamente não Alguns dias atrás Alguns dias atrás É Pronto Pronto Vou passar Quase 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 Meu Deus 999 Sai, cara Eu também Ah não Tá 98 Aí Aí 89 Mano Ah não, véi Não foi Mano, deu uma mão ali Do nada, véi O Steve está com 48 O Abateu 58 Aham Não, véi Não, véi Hoje temos duas Dois negócios O meu e o meu 50 Aham Não, véi O que você acha que vai ser, meu querido amigo? Não sei Interessante Nossa Mano, a pessoa Acho que vai ser Tsunami Ah não, não vai ser Tsunami não Trovoadas ou Chuva ácida Mano Assurtei de novo, véi Mano Não Não Se fosse ter remerda no mil No desastre mil Não Aí eu ia ficar puto Aí eu ia ficar puto Na ver Oh, mano Eu não posso falar, né, véi É o desastre que não deve ser mencionado, véi Esqueci Mano, é agora É a chuva ácida dos mil É o mapa dos mil Mano Tá gravando isso aqui? Não Tem que tá gravando Meu Deus Nove minutos Eu já vou voltar, galera Já vou voltar Meu Deus Quase Quase Bom, galera Estamos aqui de novo Porque eu fui encerrar Porque essa porcaria de gravador Eu não sei porque Mas ele é coisa Ele só grava até 10 minutos O frescura do cara E tá quase lá, hein, gente Que isso, Fer? Vocês vão levar O Kaique vai levar o mil dele E o meu 50 E o 50 Nem lembro Kaique, dropa o balão de novo Pra ver se eu consigo pegar Eu tinha dropado Eu tinha dropado lá no coisa, Fer Lá no mapa Porque eu tinha morrido Ah, mas peraí Peraí, peraí Aqui, ó Aqui Tentar reiniciar Olha Ah, meu balão caiu Ele caiu Ele caiu Aqui, Fer Vem aqui Aqui, Fer Vem aqui Pegar embaixo Aqui, ó Sim, ainda tem Embaixo? É embaixo Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ah, não deu Nossa Como é que eu tinha tentado Esse aqui é o dos mil Esse aqui é o dos mil Mil, mil, mil Esse aqui é o dos 50 Escola na vaixura Justamente Tem que ser da escola, velho Porque tu escolheu, né? Não Você não escolheu Não escolhi Não escolhi Eu juro que eu não escolhi Então Ainda bem que não foi o terreno Né? Ah, é Tem muito Zaski não deve ser mencionado Infestação Flost Eu também acho Ou Trovadas Pra mim vai ser Pra mim vai ser Tornado Ou 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 Infestação Flost Galera, outro dia A gente Eu e o Fernando A gente tá gravando Que infelizmente Eu não sei o que tinha acontecido Com o vídeo Acho que o vídeo Nossa Não, e pior que eu ia Não, eu juro que eu ia Falar chuva ácida Mas não Mano, o tamanho desse cara O cara é minúsculo, velho Deixa eu ver Olha esse sapinho O cara é minúsculo, velho Que é isso, mano? O cara é No segundo andar Mano, simplesmente A pessoa é minúscula Olha isso aqui É um ET, velho É um ET, mano Que é isso O Estivão Vai te deixar altão Ah, mano Eu ia tirar a frente dele Mano, olha só Essa mulher aqui É uma tiazinha ali A tiazinha, mano A tiazinha em antro O Bruno era assim Lembra na época O Bruno era assim? Não Não, ainda não Não, na verdade Ainda não Eu não lembro Aqui a tiazinha Aqui, ó Aqui a tiazinha A tiazinha aqui Teve uma época Que você tem aquele personagem Eu vou morrer Eu vou morrer, meu Deus Eu não consigo, velho Eu não consigo entrar Eu vou morrer Eu juro que eu vou morrer Eu juro que eu vou morrer Se você morrer Eu também morro Não vou morrer mais Aê, eu não vou morrer Aê Eu vou deixar marcado Pra história Um mil, mano Um mil Desastre mil, velho Ai, Socorro Eu vou morrer Não, não, não Tá gravando isso aqui, né? Tá, sim Tá gravando Tem que ver se tá gravando Você tem que checar Porque o momento está Onde vinha Meu Deus É mil Meu Deus, meu Deus É mil, é mil É mil, é mil, é mil Deixa eu ver Nossa, mano Aqui, ó Survive de mil disasters Ai, ai Vai concedido, mano Ai, velho Aparece logo Carrega logo Carrega logo Essa caramba Ai, mano Carrega logo Mil, 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 mil Mano Mil, mil Mano Já foram muitos tsunami Sobrevividos Já foram Muitas Muitas infestações Flosts Sobrevividas Muitos desastres Muitos terres É Muitos Encantamentos Encantamentos Muitos 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 Desastres Que não devem ser mencionados Muitos tsunamis Muitos Muitos tsunamis Que não devem ser mencionados Muitos tsunamis Não, se não devem ser mencionados Assim Não, outra coisa Outra coisa É Não, se agora Não, se agora Quer ver que vai ser Agora vai ser Terremoto Né Não, vai ser Vai ser Tito Não Tem que ser Porque vai ser Mil e uma Coisas Tem que ser Um tsunami Não é Ah não Mano Você está de brincadeira Você que falou o nome Kaique Eu não citei o nome dele Nossa Parque do arco E flash Mil e uma Não Mil e uma Não Não Você sente mais Nesse Multistê Que não devem ser mencionados É Na verdade O desastre Não devem ser mencionados Eu não Morro não É só As vezes Que eu morro Então Já foram Também Já foram Também Muitas chuvas De meteoros Chuvas De meteoros Chuvas ácidas Sobrevividas Mano Não E olha Esse ano E esse ano Tinha que fazer Três anos Que eu jogue Esse jogo Mas Nossa Imagina Se Sair do jogo Sem querer Ai o Fernando Estou muito Joruro Mas pra mim Você ainda tá Aqui no jogo Tá saindo Não Não vai Não vai Ficar mais Igualado Eu não sei Que eu morra Eu juro Galera Galera Eu Quando eu contar Minha história Roblox Vocês vão Eu vou falar Qual o celular lá Que eu criei Minha conta Mano Não juro Se ele não Tivesse quebrado A tela Eu juro Que eu estaria Fazendo esses mil Com ele Gravando Pro meu canal Hoje Eu juro Mano Você quer Aquela menina Igual que a gente Controu no outro vídeo É idêntica Só que aquela Era branca Eu acho Ou branco Vai fora Só não empurrar Não Ai que estranho Eu juro Que Não Não Na verdade É Então Eu juro Que se eu Tivesse Eu juro Que se eu Tivesse Com ele Ele tá Funcionando Tá aqui Do meu lado Inclusive Eu juro Que tipo Se ele Não tivesse Quebrado A tela Eu juro Que eu Taria Fazendo Esse vídeo Com ele Hoje Porque Ele tem História Que eu Foi lá Que eu Comecei A minha Jornada No Roblox Aqui Ai meu Deus Foi Cadê o Fernando Eu achei Que eu ia cair Eu fiquei Na beiradinha Você tá Aqui em cima Do arco O cara O cara O cara ET Pediu Amizade Pra mim Você é louco Não vou aceitar Não Mano O cara ET Ah não Mano Mentira Gente É porque Eu só quero Eu quero Uma quantidade Reduzida De amigo De amigo Eu não Todo mundo Que me pede É assim É Eu era assim No começo Do Roblox Também Tanto que Uma vez Mano Vai tá passando A print Uma vez Eu burlei O Roblox Que tipo Ficou Tô com 201 Amigos Só pode 200 Eu fiquei com 201 Eu acho que foi o rum bug Eu lembro que foi o rum bug Que eu tenho muita vantagem nesse mapa Ô Fer Grava um vídeo pro seu canal também Você vai gravar pro seu novo canal Galera Vou dar uma fortaleza Ela é sei lá O Fernando Ele perdeu o canal dele De 30 inscritos Eu vou morrer De 30 inscritos lá mesmo Muita gente É de 30 e pouco inscritos Dá uma força pra ele lá gente Não quer Você viu Se eu tava com 156 inscritos Com 156 inscritos Sim eu vi Eu até tirei print pra marcar Ai mano Do céu Isso é cara Mano Tem esse cara Que já que queijo Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Mano Eu fiquei com um tico de vida Mano Peraí Que coisa que você tá falando Mas eu tenho Fernandade Pintada Eu não posso me esconder Em baixo de árvores Ah mano O Fernando Tem que se reduzir Você tem que fazer Igual que você fez Naquele vídeo lá Vai tá passando aí Não Eu prefiro você pedir vida Não E é isso galera A gente vai ficando por aqui Esse aqui foi o vídeo O Fernando vai gravar um vídeo dele Pro canal dele Vídeo dele Pro canal dele Foi boa E por que isso aí galera Olha aqui ó Mil Mil sobrevivência Sooo Então é isso galera A gente vai ficando por aqui E falou galerinha Dá um tchau Vai ver F muros Vem 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 Vem